Ser advogado é se sacrificar para resolver, tentar resolver as questões que atribulam as pessoas. A advocacia, hoje em dia, é uma atividade que sempre foi essencial à justiça, ao Estado Democrático de Direito, num país tão grande como o Brasil, tão diferente, com tantas situações que se distinguem uma das outras, tantos tribunais, tantos juízes, tantas pessoas diferentes, o advogado é aquele a quem o cidadão se socorre quando muitas vezes o Estado não consegue atender os seus anseios, muitas vezes os seus conflitos, o Estado não consegue compor e o advogado é uma peça essencial para a composição de conflitos, ou seja, para que haja paz na sociedade.